Muito bom dia a todos, Sandro Silva mais uma vez aqui trazendo pra vocês uma novidade pra quem já está dentro, já não é mais novidade, algo que está na pura realidade. Hoje dia 13 do 3 de 2023, estamos rodando aí há 21 dias com o Prodax, índice alemão, que se juntou aí o nosso One Million e estamos trabalhando aí médio e longo prazo a prática de juros compostos com muita consistência há mais de dois anos em execução com mais de 1.600 clientes. Então hoje ficou muito mais fácil, diminuímos o nosso tempo que era de 7 a 10 anos, agora de 3 a 5, pra atingirmos a tão sonhada aposentadoria. Então pra você que quer conhecer e lucrar de 15 a 30% dentro desse mercado financeiro, venha conhecer, eu vou provar pra vocês aqui o que nós estamos fazendo aí na conta real, tá? Esse aqui é o DAX, índice alemão, já chegamos aí na casa de 14.79% em apenas 21 dias corridos, tá? 21 dias apenas. Então nossa métrica aqui é de 15 a 30, já está sendo batida e vamos atingir aí maiores percentuais dentro de um mês. Então o nosso objetivo é sempre trabalhar com muita segurança, como sempre, trazendo rentabilidade constante a nossos clientes, que são mais de 1.600. Então vou mostrar aqui no gráfico pra vocês, olha a linha de crescimento, que maravilha. E aqui embaixo, do dia 20 de fevereiro até o finalzinho do mês, dia 28, foi 6.42, começamos o mês de março, já estamos aí com 7.86%. Então pra você que não conhece e não entende nada de mercado financeiro, quer capitalizar, vem com a Expert FX, vamos mostrar pra você o que é gerenciamento, o que é gestão financeira e como você pode atingir a tão sonhada independência financeira em apenas 3 a 5 anos. Isso é fato, gente. Venha pra cá que nós vamos ensinar a vocês como chegar e aonde chegar com muita segurança. Vem pra cá.